Inclusive tem até uma pesquisa recente, ela foi feita por brasileiras, neurocientistas brasileiras, terminou de ser feita em 2017, se não me engano, que foi uma pesquisa que mapeou, se propôs a mapear a quantidade de neurônios no cérebro, que a resposta seria, seria algo entre os grãos de areia de todas as praias do mundo, sabe, se a gente fosse tentar mapear. Uma pesquisa feita no Brasil, cara, a neurociência no Brasil tem ganhado destaque todos os anos. Você já sabe trazer o Pedro Calabres aqui? Eu tô tentando contato com alguns neurocientistas pra trazer mesmo, porque eu acho interessante, é um papo que acho que tem que ser também divulgado e a gente quer conhecer, entendeu? E nesse lance da tecnologia, vocês acham que pode chegar um momento que a inteligência artificial pode interpretar a mentira, o sentimento, e aí a gente entrar num mundo que a justiça vai ser determinada por inteligência artificial, alguma coisa assim? Vamos lá, a gente entra em algumas questões, já assistiram o Minority Report? Já. Do Tom Cruise e tal? Sim. Qual que é o rolê no filme? Eles tentam prever justamente isso, um crime antes de acontecer, então eles começam a calcular o potencial de um crime ocorrer. Aí você entra em algumas questões. Primeiro a gente tem uma problemática ética e social, que pode ser representada. Assim, eu vou falar do algoritmo, mas vai ser meu último aspecto. Mas vamos pegar, por exemplo, a problemática ética e social. Vamos supor que eu começo a mapear, então, que determinada região aconteça mais crimes. Mas como que eu consigo dizer que, depois que eu usei o aparelho, enfim, um aparelhinho que detecte, porque já tem, a galera está tentando fazer isso nos Estados Unidos. Vai, eu vou pegar esse exemplo. O que os caras estão fazendo? Eles estão acoplando naquela bodycam dos agentes policiais. Ah, igual a polícia de São Paulo tem hoje também. Isso, usa aquela GoProzinha aqui. Sim, sim, sim. O que eles estão fazendo? Eles estão aplicando um software para teste em Michigan. Basicamente, esse software, ele roda o comportamento facial da galera em tempo real e ele tenta identificar pessoas que são, por exemplo, foragidas. Então, ele tenta pegar por facial ID no meio de uma multidão. O policial está lá patrulhando. O cara está... Aí ele recebe um bip. Opa, um foragido foi encontrado. Um bip com uma cor verde é foragido. Um bip com a cor laranja é um possível comportamento de risco. Ah, vamos supor. O que o pessoal do estado de Michigan alega? Olha, a gente passou a usar essa tecnologia e em três meses a criminalidade diminuiu X%. Aí, o primeiro problema que eu vejo... E assim, eu estou bancando advogado do diabo, porque eu sou um dos maiores entusiastas na inteligência artificial. Mas eu estou tentando bancar o advogado do diabo justamente para fazer o oposto. Como que a gente consegue afirmar... Só puxa um pouco, mas eu vou ser... Ah, tá, foi mal. Como que a gente consegue afirmar num caso desse que aplicou-se o negócio ali, o aparelho, a tecnologia, e por conta disso, a criminalidade reduziu ali? Assim, como que a gente... Só por estatística? Isso. E exatamente, dá para mentir com estatística. Se você vai ali numa roda de dez pessoas do partido de esquerda, você vai lá e reúne dez pessoas do partido de esquerda, sei lá, porque você foi num bar que é temático, ou esse bar atrai um público mais do espectro político de esquerda, e você pergunta para aqueles dez, quem vai ganhar a próxima eleição? E eles falam para você, olha, o político de esquerda vai ganhar. Você pode dizer na pesquisa de censo, olha, 100% de aprovação que o político... Mas, pô, peraí, cara. Você perguntou para dez do mesmo grupo. O local que você foi fazer a pesquisa... É por isso que as pesquisas são bem diversificadas, né? É bem diversificada. Aí você vê que com a pesquisa sai um dado, a outra sai um outro dado, nada a ver, né? Então a estatística é problemática porque, por exemplo, aquele período que foi feito a pesquisa, você tem que olhar, por exemplo, a história social daquele bairro antes, entendeu? Para entender o que estava acontecendo naquele bairro, para chegar naquele número de criminalidade. E assim, isso é bancar o advogado do diabo, porque eu acho que isso pode ajudar muito. Mas a problemática é, como que a inteligência artificial vai ter um algoritmo tão bom a ponto de identificar o que é um comportamento de risco. Sabe por quê? Tem uma coisa que a inteligência artificial ainda não consegue fazer, que é ter a noção de contexto humano. Porque você precisa subir uma biblioteca de dados para a inteligência artificial. Por exemplo, hoje você tem a Anoldos, que é uma empresa sueca, sueca não, suíça, que eles são ali os principais desenvolvedores de um aplicativo chamado Face Reader. Ele está na sétima versão. O Face Reader é o aplicativo mais arrojado, ou seja, que tem isso assim, cientificamente falando, e tem a maior precisão em detectar emoção. Na face. Vários tentaram fazer isso no passado, e o Face Reader é o que chegou mais perto. Mas qual que é o ponto principal? O erro do Face Reader, que é o mesmo erro que eu vejo, de você tentar criar uma inteligência artificial que detecta mentira automática. Você não tem a noção de contexto humana. Por exemplo, uma câmera vai identificar que o cara elevou, por exemplo, o ombro, ele teve uma tensão nos ombros e ele está em uma postura fechada, e ele começou a inspirar mais fundo e olhar para o lado, e isso vai ter que estar em alguma biblioteca como comportamento possivelmente suspeito. E ele vai dar um bip. Mas isso não pode ser um comportamento suspeito de uma pessoa? O cara não pode estar, sei lá, prestes a entrar em uma entrevista de emprego? Ou passando mal. Ou passando mal, ou ele perdeu o filho do... Você não sabe. Pode ser qualquer coisa menos um crime? Sim. Entendeu? E aí que é a questão. O contexto humano, a gente consegue ter a capacidade de questionar, de perguntar. Por isso que eu acho que a abordagem humana não vai ser substituída. Por exemplo, quando eu vou dar treinamento para policial, enfim, civil, para PM, eu sempre faço um exercício que é o peso do contexto. Eu falo o seguinte. Você já ouviu falar sobre isso já? É, você tem que saber o que está acontecendo, está no geral, para você conseguir observar aquilo. É por isso que eu sou totalmente contra esse negócio de, ah, truque da mentira. Vamos fazer top 10 truquezinho aqui para detectar mentira. Coçou o nariz? A galera fala, ah, coçou o nariz, mentiu ou está nervoso? Não. Não, pode ser ele coisa. Pode ser uma coceira no nariz. Pode ser uma coceira no nariz, cara. Cocaína. Pode ser cocaína. É o meu cara. É até melhor, né? Poxa vida. Mas o exercício do contexto é assim, a gente fala para os agentes da corporação, é o seguinte, imagina que você está lá dirigindo o carro e você olha para o lado de fora e você vê assim na esquina, assim na calçada, dois caras bombadão, dois moleques bombadão deitando um velho na porrada. O que é isso? Pô, uma puta injustiça, né? Tinha que ter pelo menos três. Bom, é brincadeira. Não, você vê dois bombadão deitando um velho na porrada, é brincadeira, galera. Tá? Ok, deixando bem claro. A tendência natural de uma injustiça dessa é você automaticamente reagir e combater na injustiça, ou seja, chegar batendo e empurrando os moleques, né? Mas aí que entra o peso do contexto humano. E não é justificando, não estou dizendo que está certo o que eu vou falar agora, mas imagine que dez minutos antes disso, você tem a capacidade de voltar no tempo e você vê que esse velho estava abusando de uma bebê recém-nascida, nove meses de idade. E aí a galera fica, nossa, tal... E aqueles caras que estão batendo é o pai da bebê que chegou em casa e viu o vizinho fazendo isso, e o tio, né? Chegou junto. Não estou dizendo que justifica espancar, mas a visão não muda completamente? É, continua sendo injusto, né? Porque não matou. É a diferença de justificativa para a motivação, né? É, exato. E aí que está aí, isso é uma história real. Isso é uma história de uma patrulha. A rolou isso, né? Os caras bateram, prenderam a galera, né? E os caras falaram, não, eu sou pai da menina, esse era meu vizinho, ele estava abusando da minha filha, tal. E como eu falei, não estou justificando, ah, isso aí está certo. Sim, mas quem vem de fora, acha que eu estou roubando o velho, eu estou batendo a sacanagem mesmo, não sabe o que aconteceu antes para... Agora imagina se, ao invés de ser dois caras, é apenas um dronezinho, não um carro, dirigido por drone passando, e ele tem armas letais de borracha, e ele identifica esse comportamento e vira para os caras, entendeu? Atira com arma de borracha nos dois. Esse que é o ponto, por isso que eu falo, eu acho que a inteligência artificial atualmente, ela vai ser uma ferramenta cada vez melhor, tanto para o bem quanto para o mal. Ela vai facilitar muito, por exemplo, o trabalho, em situações de facial recognition, então para a gente reconhecer, por exemplo, essa ideia da câmera apitar quando eu reconheço o russo, ela é muito top, né, um foragido, o cara está foragido, ele tem um banco de dados aqui no sistema que está em tempo real monitorando, você, pô, o cara pode ser reincidente, ele pode estar cometendo o mesmo crime. Isso já acontece com placa de carro, né, não sabe? Placa de carro, exatamente. Mas aí... É mais fácil, né? É, mas tem uma ideia, cara, o amigo meu está voltando da China... Só para concluir um ponto aqui, ó. Não mostrou o pesaporte, cara. Não mostrou? Era só ficha. Caramba. É, eles tinham esse lance até na detectação do Covid lá, né? A piadinha que o pessoal fala aqui na China também, cara, é do cara... É, é da puta vida, né, cara? Os caras só contam quantos são, né? Nem vê quem é. Niguili, Niguichu, 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 Niguichu... Quer ver uma coisa que fode a inteligência artificial? Óculos. Barba, óculos. Barba, óculos. Atrapalha totalmente. A inteligência artificial não dá conta de diferenciar. Se o cara com óculos é o olho que é grandão ou se tem algum objeto na frente, né? Então, eu acho que é uma ideia muito boa, né, utilizar na residência. Agora, para ver quem está foragido. Agora, acho que ainda tem muito o que melhorar e eu acho que, assim, a tecnologia no combate ao crime especificamente tem várias formas que ela pode trabalhar de uma forma mais bacana. Por exemplo, levantando para a gente banco de dados zonas de risco da cidade. Você sabe, por exemplo, qual zona tem mais crime na cidade? Qual é o tipo de crime? O tipo de crime. Isso, para quem está patrulhando e para civil, é muito interessante, né? Você, como civil, você saber que você está num bairro que ele tem um tipo de crime específico. Ele representa ali 79% dos crimes da sua cidade. Crime, por exemplo, de homicídio, um crime violento. Então, é muito interessante para o civil saber isso. Então, se tivesse como você ter um aplicativo ou um radarzinho que ele bipa, você entrou numa zona, está numa região que tem muito crime e tal. Eu acho que seria muito interessante. A gente sempre tem, quem vem de cidadezinha pequena, eu cresci em cidade interior, o pessoal fala, não vai em tal bairro depois de tal hora, que é meio embaçado, é meio complicado. Então, eu acho que isso funciona muito. E você tem o design inteligente para combater o crime, né? Que são pesquisas que mostram que alguns designs territoriais, eles desestimulam o agressor. Por exemplo, luz. Uma região mais iluminada, ela tende a desestimular mais o agressor. Não que o cara tem luz, não vai ser assaltado, não. Se o cara estiver motivado... É pesquisa, já tem pesquisa que fala isso. O lugar com uma iluminação melhor tem menos assaltos do que no lugar mais... Está mais no breu. É igual o portão vazado. A galera pensa justamente o contrário. Não, o portão fechado. O cara, o portão fechado, ele é o preferido dos assaltantes. Porque o portão fechado, o cara entrou para dentro da casa. Acabou. Entendeu? Ele está isoladão, ele está numa caixa ali. Agora, o portão vazado e a vizinhança inteira com cerca elétrica... Aquela coisa, a gente fala do design realmente inteligente mesmo para proteger todo mundo ali do bairro. Mas acho que a tecnologia, ela vai... Não tem como fugir. E para o mal, tem aí o Deep Fate que já mostrou o potencial de estrago que vai causar com todo mundo, né, cara? Não tem como fugir.